Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar voltando dentro do modo diretor E descendo com os trajes lá salvo galera, é exatamente isso Sem duplicar a bendita da ave, tá bom galera? Tem muita gente que tá falando que tinha uns trajes lá, não conseguia trazer e tal e tal Enfim, esse é um vídeo da continuação do vídeo que eu acabei de postar hoje aí, mais cedo Tá bom galera? Então vamos lá na conta do sorteio para membro Então gente, não perca tempo, tô deixando a conta top pra vocês Então vai lá, participe, vire membro do canal e fique já concorrendo, tá bom? Virou membro e já tá concorrendo, né? Pra semana que vem aí eu vou tá fazendo o sorteio em live pra todos vocês aí Quem vai ser o ganhador dessa conta top que tá com mais de 200 milhões Carro mod, boke mod, com terror bite, com aviões, com rodaband Galera, muita coisa boa tem nessa conta aqui Trajes um melhor do que o outro Eu tô colocando esse do vídeo e vou colocar a bolsa, muita coisa nessa conta aqui Então você que quer essa conta do Xbox One, você do PS4, que quiser também Independente, você pode participar também Vire membro agora aí Embaixo aí desse vídeo tá escrito Seja membro, vai lá, siga os passos e vire membro e já comece a participar Beleza? Então vamos lá, mais um item top aí pra conta do sorteio, fechou? Conta top aí pra você tá adquirindo e participando aí, beleza? Vamos lá Eu vou subir aqui pro dentro do modo diretor, né? Onde tenho todas as mesmas canelas que tem como pegar lá É... assim Que tem como pegar no modo diretor, porém não dá pra pegar na sessão Então eu peguei somente as cores, que só dá pra pegar lá E as que dá pra pegar emissão, vai vir nos próximos vídeos aí Tá bom? Quais as que dá pra pegar emissão, irmão? A verde, a laranja A... a verde não, né? É... a verde dá também? Ou... não é? É roxa Laranja Vermelha e preta E a verde pega no modo diretor também Só que a verde, ela... ela é meio sinistra, né? A verde, ela some Não sei porquê Mas ela some Tá bom, galera? Então por isso que eu nem peguei ela no vídeo aí Né? Que eu mostrei pra vocês Porque a verde não dá pra entender Né? Qual o motivo aí Mas enfim Vamos tentar descobrir E alguma forma de trazer a verde pra ela Pra que ela não suma Eu vou trazer pra vocês Tá bom? Vamos lá Chegando aqui na corrida contra o relógio, galera Ó Está aqui essa semana Toda quinta-feira muda Então se você tá vendo esse vídeo Em um outro dia Não se espante É só achar a localização Dessa corrida aqui Que chama desafio contra o relógio Tá bom? A gente vai fazer o bug Usando ele Beleza? Pegue um carro de rua Ou um carro particular de vocês Tá bom? Deixe a sua restauração Em última localização Tá certo? E aí, galera Vocês vão fazer o que? Tô com esse carro de rua Vou dar a setinha pra direita Seguro a seta pra baixo Coloco no personagem do modo história Chegando aqui no modo história Segura o menu de interação E clica em modo diretor Galera, então a gente vai fazer o seguinte Ó Eu já tenho aqui os trajes Como eu falei pra você lá no vídeo Que tem traje que tinha meia A meia na canela gorka Ele desbuga E olha aí que eu falei Quando volta pro modo diretor Está invisível Lembra qual outro que eu falei que desbuga? Sim A meia na canela camuflada Tá bom, galera? Olha ela aqui, ó Tá invisível Beleza? Então eu tenho aqui Meia na canela branca Meia na canela cinza Meia na canela azul A rosa A marrom E só Tá bom? Essas são as que eu tenho aqui Beleza? Pra poder descer E levar lá pro modo online Pra montar várias A jitoka Primeiro, né? A gente tem que vir aqui em atores Animais Tá bom? E vamos escolher a ave Uma ave Uma ave Que no meu caso aqui É a pomba Beleza? Então Vamos lá A gente precisa fazer um esquema aqui, galera De matar a ave A ave tem que aparecer aquela Aquela palavrinha lá E ela Me deu mal, né? Então, pessoal Vamos lá Então aqui é o seguinte É... Vamos matar a avezinha aqui Tá bom? Então Pra gente aparecer num local top Tá? Menu de interação Vai vir aqui Nessa segunda opção aqui Tá? E vamos achar telescópio Dá um cliquezinho aqui Beleza? Aí vai aparecer Né? No mesmo lugar que eu tô Que eu só fiz isso só Pra mostrar pra vocês Ok? Show Vamos pegar Vôo aí Tá bom? Pra gente poder Vim aqui na avenida Bem aqui do lado Pega isso Bate o voo aí Bate as asas aí E vamos Fazer o seguinte Galera A gente vai ficar de frente Com um caminhão Vamos de... Primeira coisa Vamos contra o fluxo Tá? Vai na mão aí Contra os veículos Essa avenida aqui Ela é maravilhosa Pra fazer esse grid aqui Mano Não faz em outro lugar Faz do jeito que eu tô fazendo Entendeu? Vamos lá De contra com o fluxo Tô na contramão Pá Quando avistar Um caminhão aqui Aperta menu de interação E coloca na última opção O saído do modo diretor Me segue o tutorial aqui Na risca Tá bom? Se não der certo de primeira Continue tentando O caminhão lá Menu de interação Vou abaixando Vou abaixando Em cima de saído do modo diretor Antes de bater Pum Cliquei Um metro e meio Antes de bater Conta um, dois, três E confirma a mensagem de alerta Não é cada Segue isso aqui Que vai dar certo Se não for de primeira Continue tentando Mas use o menu de interação Tá bom? Não fica segurando Setinha pra baixo lá E personagem do modo história Não, não, não Tá muito B.O. Daquele jeito lá Segue isso aqui Tá bom? Se der certo Vai aparecer Essa imagem aqui Que a ave Morreu Apareceu a palavrinha Se fodeu ali O caminhão passou por cima Rola ali Beleza Show Agora a gente vai entrar Numa tela preta infinita Galera Aqui tem dois métodos Ou você segue um amigo Com o modo de mira diferente Confirma a primeira E cancela a segunda Ou você vai fazer O que eu tô fazendo aqui Espera dez segundos Deixa o like aí Deixa o like Beleza Galera Escuta aqui comigo Vou apertar o menu de interação Ó, escuta Coloquei pra cima Coloquei pra cima agora E confirmo Galera É isso Menu de interação Seta pra cima E confirma Vai na última opção Porque a gente tá mexendo No menu de interação Com a tela preta É muito fácil Tá bom? Beleza Vai chegar aqui Agora a gente vai lá Escolher as torres Do favorito E vamos transferir O crachá da IA Pra todos os Trajes Tá bom? Pra todos os trajes Tá bom? Então Vem aqui ó É Eu tô com o traje aqui É Tô com O meu GT Online 1 Aí eu cliquei pra cima E vou passando Pra ele ali Tá? E vai passar Pra todos os trajes Beleza? Então eu já vim Pro modo diretor Com o traje É Com o crachá da IA Distintivo Então Vai dar certo Beleza? O meu GT Online 1 Tá adicionado Então se você não tiver adicionado Adicione ele aos favoritos Vem aqui E passa Pros outros trajes Como eu fiz até no outro vídeo Tá bom? Escolhe a minha na canela Que você quer Eu vou pegar essa branquinha aqui Top Beleza? E aí galera A gente vai clicar E vai sair daqui Tá bom? Chegando aqui no modo diretor Menu de interação E clica em sair do modo diretor Beleza? Agora A gente vai aparecer na onde? A gente vai aparecer É No modo história Tá bom? No modo história E aqui no modo história A gente vai pra uma sessão De convite Beleza? Então vai apertar Start GTA Online Jogar GTA Online Sessão apenas de convite Galera Chegando aqui Na sessão Vai dar o erro Aparecemos com traje Beleza? Confirma E agora a gente vai Para o modo história Tá bom pessoal? Chegando no modo história Tranquilamente Só espera a cutscene Acabar aí Da ação aí Do personagem Que você vai entrar Tá bom? E daqui A gente vai seguir Para uma sessão De convite Assim chegando lá A gente já vai aí Pra cima do problema Beleza? GTA Online Jogar GTA Online Sessão apenas de convite Chegando aqui na sessão Obviamente Já tinha aparecido Com traje Agora vai aparecer Com certeza Com traje novamente E vamos pra loja Galera Chegando aqui na loja A primeira coisa Que a gente vai fazer É tá salvando o traje Então vamos na tendente Vamos salvar o traje Beleza? E aí depois a gente Mexe no traje Primeiro a gente salva Depois mexe no traje Tá bom? Já tem um traje aqui Escrito branco Põe em cima dele mesmo Tá? Já salvei aqui E aí agora a gente Vai cometer suicídio Dá uma olhadinha Pra ver se tá escrito Branco ali mesmo Que é o nome do traje Que eu coloquei né? Você vai ver se tá escrito O que você colocou Beleza? Agora sim Comete suicídio aí Beleza? Só pra gente Vai ver se o traje salvou Porque as vezes Tem alguma coisa Que o traje não salva Tá? Tem alguma palavra moda escondida ali Um emblema Alguma coisa Tá bom? Então agora vamos lá Pra loja Beleza pessoal Chegando aqui na loja Tá? Agora vamos ver aqui Se o traje já Tá salvo né? Se ele ficou salvo Então menu de interação Estilo Ver se tá escrito aí O nome que você colocou No meu tá branco Beleza? Os trajes tá salvos Tá bom? Agora vamos começar a desmontar Vamos arrancar paraquedas Tira o paraquedas Se tiver com paraquedas Tira o colete Eu tô com o colete bugado aqui Tudo muito louco Tá bom? E aí agora vamos começar A desmontar E vamos preparar ele Pra um segundo modo diretor Ou até mesmo montar um trajezinho Com essa meia na canela Aqui mesmo na sessão Tá bom? Então vamos lá Galera Eu vou colocar aqui Uma camisa De corrida Tá bom? Que essa daqui é pra gente Subir pro modo diretor A gente vai congelar essas luvas Já vai fazer uns baratos Muito louco Aí já vai ficar top demais O traje Com a meia na canela branca Beleza? Vamos trazer um traje Combinando aí E eu já trouxe um vídeo Similar a esse no canal Tá bom? Então vamos deixar o pé descalço Por quê? Pra não congelar o pé Aí vai aparecer Sapatinho do Tron E tudo mais Desse jeito aqui A gente vai pra um segundo modo diretor Beleza? Vocês entenderam aí? Pra fazer aquele outro Glitch que eu trouxe aí no canal De congelar parte por parte Tá bom? Quer montar um traje agora Mesmo na sessão? Então vamos lá Vem aqui no sapatinho esportivo Coloca esse sapatinho branco Vamos vir aqui Em camisas Na parte de camisas Vamos arrumar um coletinho top aqui Tá bom? Pra colocar Pra ficar combinando Vamos montar um trajezinho Bem rapidinho aqui Pra vocês aqui Pra ver o que eu consigo fazer combinando Tem um coletinho aqui Na parte de colete Tá bom? Tem um branquinho aqui Que fica top Tá? Vou colocar esse aqui Beleza? Um trajezinho rápido de sessão aqui Só pra vocês verem aí Se vocês curtem aí Tá bom? Pode vir colocar uma luva branca Beleza? Agora vamos vir aqui Em chapéu aqui Vamos vir nos gorros Dá pra colocar uns gorrinhos top Tá bom? Tem esse gorrinho branco aqui Vocês veem aí A numeração Olha no vídeo certinho Tá? Pode colocar um óculos Tá bom? Pra ficar Um estilo meio Sei lá Pode vir E até mesmo Colocar uma Pintura facial Como que eu coloquei aqui Colocar uma lente E aí molecada Já era? É um trajezinho top Comendo a canela Feito em sessão assim Aqueles meio trihard Isso é pra sessão Eu gosto de subir pro modo diretor E trazer uns trajes muito loucos Mod com palavra A porra toda Sapatinho do tron Daquele jeitão Que nós sabemos fazer Beleza? Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E aí Obrigado.